E aí, seus lindos! No vídeo de hoje eu vou estar mostrando 10 itens grátis aqui no Roblox. Comente a palavra chocolate que eu vou estar dando um coraçãozinho. O primeiro jogo, pessoal, se chama Aquaman. É esse jogo daqui. Assim que você entrar dentro dele, se você vir aqui, pessoal, vocês vão ver que tem a blusinha. E é essa blusinha que a gente vai estar pegando agora. Tem aqui o total de quantidade left que falta pra poder acabar. Fiquem tranquilos que ainda tem bastante. E é bem tranquilo. Você tem que fazer duas tasks. A primeira desafiozita que tu vai ter que fazer é estar chamando um amigo pra poder estar conseguindo entrar no jogo junto com você. E isso é bem fácil. Você vai vir falar aqui com esse super lindo, maravilhoso peixito. E ele, pessoal, vai estar colocando essa parte onde você pode estar escolhendo um amigo que você queira estar colocando aqui no jogo. Chamando pra entrar aqui no jogo com você. Eu vou colocar aqui uma pessoa, tá? Prontinho. E aqui, assim que a pessoa entrar, já vai estar aparecendo o nominho dela ali em cima. Querendo dizer que a pessoa que você convidou entrou no server. E aí você já vai estar fazendo o primeiro desafio. E o segundo desafio, pessoal, é muito mais simples. É só você ficar 10 minutinhos aqui dentro deste mapa que você já vai estar ganhando o item. É isso mesmo. Bom, pessoal, já fiquei aqui os meus 10 minutos. E agora, ó, já fiz aqui, ó. Até deu os dois chequezinhos. E agora é só eu vir aqui e tá comprando a nossa blusinha. E pronto, pessoal, já conseguimos o primeiro item grátis. Olhem lá que coisa mais linda que ela ficou, essa blusinha. Vamos para o próximo jogo. O jogo, pessoal, se chama Singapur Wonderland. Esse jogo daqui, ó. Assim que você entrar nele, você vai já estar vendo ali, pessoal, que tem essas asinhas muito lindas. E aqui explica, basicamente, o que você precisa estar fazendo. Que é, basicamente, fazer 3 corridas e ficar no jogo por 20 minutos. Então, bora lá que eu vou explicar para vocês. Vocês vão entrar nesse portal aqui, tá? Nesse primeiro aqui do ladinho da asa. E entrando aqui, pessoal, você vai ver que vai ter esse circulozinho. E aqui você vai ter que esperar iniciar uma corrida. Bom, pessoal, já comecei a minha corrida. E, basicamente, você precisa fazer a corrida 3 vezes, tá? Não precisa se preocupar em vencer. Você só precisa participar da corrida 3 vezes. Que aí você vai estar concluindo a primeira task. E aí, pessoal, depois que você finalizar aqui as 3 corridas, você vai esperar os 20 minutos. Então, conta aí no seu celularzinho ou aí no relógio os 20 minutos. Durante o jogo, ele mostra os bandages ali que você ganha ficando aqui no jogo. Mas eu acho que é melhor você ficar contando aí para você não ficar perdido enquanto o tempo falta, tá? E depois que você esperar esse período de tempo, você já vai poder estar vindo aqui, olha, pegar a sua asa linda e maravilhosa. Já apareceu aqui na tela para mim para estar resgatando ela. E aí é só você estar comprando o item. E olhem que linda é essa asa, pessoal. Eu fiquei apaixonada por ela. E é muito fácil de estar pegando, não é mesmo? O próximo jogo se chama Spotify Island, galera. Esse jogo daqui. Quando eu entrei, começou a aparecer um bilhão de bandages e eu não sei o porquê. Mas, enfim, se você clicar ali na primeira opção que é a coloridinha, vocês vão perceber que tem vários mini challenges para vocês estarem fazendo. Mas para pegar o item, você precisa coletar 10 patches, tá? Se você coletar os 10 patches, você ganha o item. Bom, os patches, eles vão estar dentro de ovinhos, tá? E eu vou estar mostrando para vocês como a gente pega eles. O primeiro já vai estar bem aqui na entrada, então você só precisa chegar pertinho dele, tá? E estar coletando. Porém, pessoal, para você estar podendo desbloquear os outros portais, que são iguaizinhos àquele ali, você precisa de conseguir as estrelas. São vários portais com vários levels, tá? E aí você precisa ir desbloqueando esses portais, porque em cada portal vai ter um ovinho. Acho que deu para entender, né? E aí, olha, se vocês perceberem que aqui no início já temos uma quantidade de 5 portais. que seriam em torno de 5 levels. Ou seja, você precisa estar indo nesses levels, que é basicamente um parkour ali de speedrun. Então você tem que fazer ali uma corrida com speedrun junto ali com o parkourzinho, né? Que vocês vão perceber durante o jogo. Lembrando que não tem checkpoint no meio desses parkours. Os parkours, eles demoram de 30 a 1 minuto, dependendo, tá? Não demora tanto tempo. Os iniciais são mais fáceis e vão ficando cada vez mais difíceis. E aí, conforme você finaliza um desses parkours, você consegue ganhar ali as estrelinhas. Mas lembrando que se você for refazer o mesmo parkour, você não ganha estrelinhas. Eu até mostrei para vocês que esse que eu estou fazendo, eu já tinha feito e eu não ganho estrelinhas. Então eu tenho que sempre estar fazendo um parkour novo, né? Então se eu fiz o level 1, eu não posso repetir o level 1 porque eu não vou ganhar nada, tá? E aí você vai fazendo até chegar lá no level, acho que vai até o level 40 ou até mais, tá, pessoal? Eu recomendo que vocês primeiro abram todos os portais, coletando todas as estrelinhas possíveis. E depois, galera, vocês voltam lá no início e vão passando de portal em portal para pegar os ovinhos. Porque às vezes você tem que voltar no portal para poder coletar mais dessas estrelinhas. Aí não dá para pegar, você tem que ir para o outro portal. É uma confusão, tá, gente? Mas faz o jeitinho que eu estou fazendo, que é desbloquear todos os portais, pegue todas as estrelinhas de todas as fases, depois você pega todos os ovinhos, porque assim fica um pouco mais fácil, tá bom? Pelo menos eu achei assim. Mas obviamente que eu deixei acelerado só para vocês verem que eu consegui pegar a maioria dos ovinhos. De todos os ovinhos, pessoal, dois deles você vai pegar ao total de oito ovinhos e vão ficar faltando dois ovinhos. Eles não estão aqui no portal. Eu vou mostrar para vocês aonde estão os ovinhos, mas enquanto isso, pessoal, já quero avisar para vocês que agora eu estou lá na roxinha fazendo live para vocês segunda, quarta e sexta, tá? A partir das quatro da tarde. E vai ter muita coisa legal. A gente joga Roblox e além de Roblox vamos ter React e quem sabe futuramente eu traga jogos novos. Então, pessoal, assim que você chegar aqui no final e desbloquear todos esses ovinhos, você vai conseguir desbloquear oito ovinhos no final. Eu não desbloqueei todos porque senão o vídeo não ia sair nunca para vocês, pessoal. Mas, enfim, pessoal, depois que você desbloqueou todos os oito ovos, eu vou estar mostrando agora para onde você vai ter que ir. Se você vir aqui, olha, nessa última fase, você vai ter que voltar aqui na parte do home. Tá vendo que tem essa casinha aqui? Você vai entrar nesse portalzinho e ele vai te levar lá para o spawn que você iniciou no game. Chegando aqui no spawn, pessoal, você vai ver que tem essa parte escrito Wonder Wrapper. Aqui, pessoal, você vai entrar entrando e vai ter que subir essa escadaria ali na parte do hobby. E agora você vai ter que realizar um hobby. Sim, gente, esse obezinho aqui, ele é extremamente confuso. Sério, gente, eu não sei o que acontece, mas é bem estranho. Não é tão difícil, mas ele é um pouco confuso. Então, eu vou deixar o vídeo aí para vocês se vocês quiserem estar assistindo o vídeo junto para vocês conseguirem estar realizando o hobby junto. Tá, pessoal? Espero muito que vocês consigam aí que é bem facinho. E depois de finalizar o hobby, galera, vocês vão ver que aqui no final já vai ter essa opção de você estar pegando esse ovinho. Então, olha ali, aqui bem no finalzinho do hobby já vai ter esse ovinho para estar comprando. Clica algumas vezes porque fica meio bugadinho e está tudo certo, mas depois você consegue comprar. E esse aqui você não precisa de estrelinhas para estar conseguindo pegar, beleza? E, pessoal, agora a gente vai voltar aqui lá para o início. Vai estar descendo aqui embaixo. E aqui, pessoal, a gente vai estar conseguindo entrar nessa parte que é tipo um negócio de mar e tal. E, basicamente, ali é tipo uma corrida, só que você vai fazer uma corrida no meio da água, né, de surf ali. Não precisa ganhar, você só precisa completar para chegar no final dela. E depois que você chegar no final dela, pessoal, você só precisa estar vindo aqui e resgatando esse outro ovinho. Também, como eu disse, ele esbuga bastante, então é só você apertar várias vezes que ele desbuga. E depois que você conseguir todos os ovinhos, é só você estar vindo aqui nessa parte de novo, estar vindo aqui nesse presentinho vermelho, e estar comprando. Como eu não peguei todos os ovos, soltou dois, eu não consegui pegar o item, mas você vai conseguir estar pegando esse lindo, essa linda áurea aqui que eu achei muito maravilhosa. Próximo jogo, pessoal, se chama Weapon Fight Simulator. Esse jogo daqui. Se você clicar aqui, pessoal, tem essa opção do Free UGC. E aqui, aquela roletinha que você consegue estar rodando para conseguir o item. E, bom, pessoal, é bem simples. Basicamente, você precisa estar fazendo algum desses desafios que você vai estar conseguindo rodar a roleta. Então, é matar 10 desses bichinhos, ou você ficar 10 minutos no mapa, ou conseguir abrir algumas rochinhas, tá, pessoal? E aí, depois você vai estar conseguindo rodar a sua roleta, e você pode estar ganhando esse lindo ursinho que é muito fofo, galera. E o último jogo que se chama Don't Move, o GC. Esse jogo daqui. Esse jogo aqui, para mim, é um dos mais legais porque ele tem vários itens limited, gente, tem bastante. E entre eles são dois cabelos limited, pessoal. Um eu mostrei no último vídeo, se vocês quiserem assistir, é só voltar aí uns dois vídeos atrás. Mas também a gente tem esse cabelo aqui lindo que lançou, pessoal, e ele também é 55 troféizinhos. Bom, Milka, como é que eu pego esses troféis? É bem simples, gente. É só você estar vendo ali nos baúzinhos que a cada 30 minutos que todo mundo aqui do server fica parado, como o próprio nome do jogo já diz, você ganha um troféu e 20 mil pontos. E também tem os pontos pessoais que a cada meia hora que você fica parado você também ganha 5 mil pontos. Além que na tela às vezes aparece ali uma opção de você estar clicando no botão azul ou às vezes verde que você consegue uma quantidadezinha ali de pontos a mais. E além disso você também consegue utilizando dos ovinhos que eles te ajudam a facilitando ali você conseguindo mais pontuação. E além deles a parte mais importante é ali o spin que seria a roletinha que a cada, se eu não me engano, cinco minutinhos ali parado dentro do jogo você consegue estar rodando a roleta que tem a possibilidade de você ganhar um item, né? Que no caso seria o cabelo ou ganhando algumas coisas que podem te dar vantagem aqui dentro do jogo e é assim que o cabelo fica no personagem. Pessoal, ficou muito lindo. Então pessoal, esse foi o vídeo. Se você quiser aparecer no final do próximo vídeo com a hashtag Minota E é isso pessoal, um super beijo e até o próximo vídeo e tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí